Vigilantes, tem porte de arma. A CNV, Carteira Nacional de Vigilante, garante a todos os vigilantes o porte de arma em serviço. É disso que nós vamos falar agora. Meu nome é Manuel Sadir, sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Valores. Olha a incoerência, olha a incoerência da justiça em relação aos vigilantes. Esse armamento aqui é uma calibre 12, semi-automática, é uma Hatsa, é uma arma israelense, autorizado para trabalhar no transporte de valores. Os vigilantes chegam, armam, uma calibre 12, para sair para trabalhar. E utilizam também a PT 380, semi-automática. Trabalha o dia inteiro, 12, 13, 14 horas, defendendo o patrimônio da empresa. E sabe o que acontece? Quando ele chega do serviço, ele faz isso aqui, olha pessoal, olha. E agora o vigilante está desarmado. Ele não tem o direito de sequer ter a sua própria arma, ter o seu porte de arma. E é para isso que a gente precisa lutar, para melhorar. Olha, é garantido ao vigilante o porte de arma em serviço. Então o vigilante tem porte de arma. Se a gente tirar essa parte em serviço, só isso, é garantido ao porte de arma o vigilante. Pronto, resolveu, nosso porte de arma está na mão. Vamos lutar, pessoal, para a gente ter o nosso porte de arma. Se a gente está apto, temos treinamento, curso psicotécnico, estamos aptos a portar uma calibre 12, um APT 380, por que nós não podemos ter o nosso próprio armamento para defender a nossa família e a sociedade? Porto de arma já, porte de arma já, para todos os vigilantes no Brasil. Afinal de contas, nós somos o maior exército armado, mais de um milhão formados e 450 mil atividades. É hora da gente lutar para a gente ter o nosso porte de arma. Porto de arma já, para todos os vigilantes. E aí Obrigado. 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 Obrigado.